Música Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro. A repórter Daniela Almeida tem informações sobre o acidente ocorrido na tarde de hoje na Marina da Glória, local onde é realizada a Feira Brasil Rural Contemporâneo. Daniela? Malu, o Ministério do Desenvolvimento Agrário divulgou há poucos minutos uma nota oficial sobre o acidente que ocorreu nesta tarde aqui na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A nota diz o seguinte, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lamenta o acidente ocorrido na tarde deste sábado na Feira Nacional da Agricultura Familiar, provocado pela queda de uma estrutura metálica que resultou em três feridos e uma vítima fatal. O MDA se solidariza com as famílias das vítimas e vem por meio desta dar conhecimento das providências adotadas. As vítimas foram atendidas no local e prontamente encaminhadas ao Hospital Souza Aguiar. Os visitantes e os expositores foram orientados a deixar o local por medida de segurança, de precaução. Neste momento, a prioridade é prestar atendimento às vítimas e aos familiares. Além disso, o registro policial foi feito e aguardamos as perícias para identificar as causas do acidente. A programação da feira está suspensa e aguarda o laudo da Defesa Civil, que está no local, verificando as condições das instalações. O MDA aguarda e confia na apuração das causas do acidente. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.